Não esqueça de dar o like gostoso, de tocar no sininho e se inscrever no canal. Se você for ver esse vídeo agora e não fizer isso, eu profetizo que o amor que você tem por alguém acabará e que você não encontrará uma gêmea. Muito bem-vindos. O tema de hoje é filosófico, doloroso, esperançoso e é um tema comum, penso eu, a todas as pessoas. Que é o tema da orfandade. Eu até pensei em uma coisa do tipo órfãos do mundo. Curiosamente, hoje eu acordei bíblico e eu me lembrei de uma passagem em que Maria, segundo a história, mãe do Cristo, fica muito aflita que seu filho Jesus saiu por aí pregando e ela temia perder esse filho. Na verdade, já tinha perdido. Jesus, motivado pelos seus ideais, já tinha ido para o mundo. E ela vai procurá-lo, ele está pregando lá numa praça, etc. e tal. Ele vira para ela e faz a seguinte pergunta. Quem são meus pais? Quem são meus filhos? Ele faz, não é exatamente isso, um bíblico milso meio bagunçado. Mas a passagem existe, em que ele questiona a maternidade dela. E numa cena muito bonita, na crucificação, quando ela diz, Mulher, aí está o teu filho. Filho, aí está tua mãe. Jesus traz nessa imagem algo que parece que a nossa cultura esqueceu. A nossa cultura latina, ela valoriza demais a relação do sangue. Nós estamos envolvidos em mitos, que nos traz muito sofrimento. Por exemplo, a ideia amor só de mãe. Eu amo incondicionalmente minha mãe. E, por vezes, a gente se esquece de uma coisa importante de lembrar, viu? Tem mães que não são mães. Elas geram o filho. Não tem estrutura emocional nenhuma. E, muitas vezes, são ruins. São violentas, agressivas, abusadoras. Ferram de verde e rosa os seus filhos. Tem pai que não vale o capim que come. É uma porcaria, né? Talvez você que esteja me ouvindo tenha um pai lixo e uma mãe porcaria. E fique profundamente magoado, entristecido, enlouquecido, com a percepção de que tu não é amado. É uma ferida muito dolorosa essa, né? A Dersi Gonçalves, procurem o vídeo dela aí no YouTube. Ela fala disso com uma poética do cotidiano, digamos assim, né? Depois eu vou postar esse vídeo aí na minha página. Você já deu like, criatura? Já? Eu vou te amar se você der o like. Portanto, essa experiência da orfandade, ela é uma das experiências mais radicais e dolorosas que dentro de uma análise profunda, nós pretendemos curá-la. E eu acho que é cura mesmo, né? Tocou aqui o alarme. Encerrar. Por que cura? Porque chega uma hora na análise que a gente sente esse terrível desamparo. Por mais que você tenha amor e tenha pais bons, amigos, tenha um flertezinho gostoso, chega uma hora que você vê que a vida é desamparo. Você, meu camarada, você mulher que me ouve, vai se lascar na vida em situações em que você só vai ter você pra correr com você. Por exemplo, a morte, né? A não ser que você morra com outras pessoas, mas dizem por aí que cada um vai pro seu canto. Então, essencialmente, a orfandade é humana, tá? Mesmo tendo um bom pai e uma boa mãe. Mesmo tendo uma família Dorianinha. Todos somos órfãos. Todos somos criaturas em desamparo. Agora, é claro... De novo, tocou com o raio do alarme. É claro que, se você tem um pai que te ignora solenemente, se é que você tem um pai, né? Muitas vezes a gente nem sabe o paradeiro do pai. Se você tem uma mãe que nunca te abraçou, nunca te beijou, nunca te amou e, pelo contrário, sempre te perturbou, ah, rapaz, a tua dor é muito profunda. Tua dor, ela é de rasgar a pele da alma. A tua dor pode te trazer problemas infindáveis, né? Por exemplo, você buscar relações amorosas, românticas, malucas. Porque, no fundo, você tá buscando a mãe. É uma carência infantil. É um buraco infantil que você tem em você. Em contrapartida, você pode ser uma mulher, num relacionamento horroroso, porque você tá buscando o pai. Tanto pro bem quanto pro mal. Tá entendendo? Então, o primeiro ganho... E é muito difícil isso sozinho, viu, bicho? É muita análise. Eu faço análise de 14 anos. Acho que eu resolvi minhas questões profundas. Tem coisa de 2, 3 anos. Tá? Arracho, né? É muito difícil, sua porra. E aí, quando você assume a orfandade, e você percebe a extensão dessa dor, ah, bicho, é uma maravilha. É uma delícia você virar pro mundo e falar, eita porra do caralho, eu sou órfão. A orfandade me constitui. Por quê, meus caros? Porque aí, humildemente, você vai buscar papai e mamãe no mundo. Consciente do desamparo. Você vai construir sua família espiritual, sua família energética, as figuras de apoio pra sua vida. E aí você vai poder amar uma mulher, né, bicho? De verdade. E poder amar um homem de verdade, né? E não ficar nessa porra edipiana que a gente fica por aí, né? Tá bom, meus caros. Hoje eu tô bíblico. Um beijo. Dê o like. E outra, faça um comentário aí. Senão eu vou jogar praga em você. Tá? Espero que a dor da orfandade te guie para bons encontros. Passei um pouco dos 7 minutos. 15 segundos. É isso. Um abraço. Um abraço. Um abraço.